Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, um unboxing de um termovisor texto 868. Para quem não sabe, os termovisores são utilizados na indústria em geral, medição de temperatura, painéis elétricos, mecânicas, enfim. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, nós vamos colocar um link aqui para vocês, explicando um pouco mais sobre a aplicação dos termovisores, ok? Bom, sempre comento a questão da maleta, né? Maleta robusta, um produto muito leve, bem bacana isso, né? E essa maleta aqui você pode, né? É realmente para transporte aí, para você levar para qualquer lugar. Mas vamos para o que interessa, que é o conteúdo. Vamos lá. Nós temos, olha só que bacana. Protocolo de calibração, aqui nós temos um guia, né? Guia rápido com manual. Legal, vamos colocar aqui do lado. Cabo USB, cabo USB, cabo USB tanto para poder fazer, é, da carga na bateria e também transferir as fotos, né? Tirar do termovisor, transferir do termovisor para o computador, para o PC. Vamos deixar aqui. Fonte de alimentação, com o padrão aqui de tomada de vários países, inclusive o nosso, né? Aqui do Brasil. Vamos deixar aqui do lado. Aqui está a fontezinha, olha que legal. Final da fonte aqui, né? USB. Vamos deixar aqui do vidinho. Uma alça, né? De punho, né? Para a mão. Bacana. Aqui nós temos os adesivos aqui, né? Esse termovisor tem aqui uma função bem interessante, que ele faz automaticamente, né? A emissividade, ele detecta a emissividade e a temperatura refletida. Então, você só cola naquilo que você quer medir. Bateria, né? E o termovisor. Então, né? Bem... O legal desse termovisor é que ele é bem leve, né? Então, aqui é algo que você consiga carregar e se você utilizar com essa alça, fica muito legal também, que aí você pode, né? Não vai cansar o braço para você poder aí estar utilizando ele. Um display bem legal, bem amplo, né? Aqui eu tenho a câmera visual, ele também tem uma câmera visual. A lente térmica. Aqui é o gatilho, né? Bacana. E aqui a entrada para bateria. Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos colocar aqui na descrição do vídeo os links, informações técnicas, o orçamento, se também se quiser um orçamento vai estar aqui embaixo na descrição do link, tá? Se inscreva no canal, like no vídeo e até a próxima.